Olá pessoal, eu sou Jefferson Souza e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje vamos falar dos candidatos que aos 100 julgados não escutaram calado e acabaram aí comando umas certas confusões durante suas audições nos programas de talentos. Mas antes de começar o vídeo, deixe seu like aí logo abaixo para apoiar o canal. Lembrando que algumas audições que vão estar nesse vídeo vão estar disponíveis na nossa página no Facebook. Então não se esqueça de passar lá na nossa página, tá curtindo, seguindo pra vocês não tá perdendo nenhum vídeo legendado na nossa página. Beleza galera? Então sem enrolação, bora pro vídeo. No ano de 2012, Sean participou do X-Factor americano. Armenta era um candidato que se dizia preparado e segundo as suas próprias palavras ele se preparou um ano e meio para aquela audição, fazendo aula de canto todo dia na semana. Mas ao começar a cantar, Sean não agradou nem os jurados e nem o auditório. Mas Sean não ouviu claro não. Ele acusou a cantora Demi Lovato de usar autotune. É bem pesado, mas aconteceu. Vemos no vídeo que a cantora ficou meio constrangida. Então a sua amiga Britney saiu em sua defesa, falando que não estava confortável com a presença daquele participante ali no palco. Logo em seguida, Sean resolveu deixar o palco. E aí galera, vocês acham que a Demi pegou pisado aí no seu comentário e ela mereceu ouvir o que ela ouviu? Ou você acha que ela falou a verdade para o candidato? Deixe aí nos comentários qual é a sua opinião sobre isso. Então bora para o próximo vídeo. Bom, agora vamos falar da audição da Abby e Elisa. Abby e Elisa eram duas amigas que se juntaram para participar do X-Factor britânico. E logo no começo, uma delas começou a fazer umas piadinhas com os jurados. E isso não caiu muito bem com os jurados e com a plateia não. Até que a Elisa, que era quem estava chamando a atenção, mandou a plateia calar a boca e sua amiga não gostou muito não. E acabou aí saindo do palco. Mas logo em seguida, conseguiram convencer ela a voltar ao palco e continuar a sua audição. E vemos pela apresentação que elas não foram muito bem. Não cantaram tão bem. Eu não sou jurada, mas dá para notar que elas não cantaram muito bem. E no final, ao serem julgadas, a mesma pessoa que estava dando trabalho durante a audição não foi diferente. Basicamente, no final do dia, não nos importamos o que vocês dizem. Nós apenas chegamos aqui. Mas no final do dia, obviamente, nos importamos o que vocês pensam, mas ela está sendo um pouco sobre o topo. Posso ser honesto com vocês? Vocês têm a pior atitude de qualquer candidato. Eu nunca encontrei em qualquer desses shows. Quando você está aqui, e eles estão lá, tipo, BOO! Você não vai ser assim, BOO! BOO! E no final do dia, a audição foi pedindo a sua opinião. Então, vamos dizer o que eles vão dizer. E resolveu deixar o palco. Mas ao deixar o palco, ela deu um soco na cara da sua própria amiga. A cantar não foi ótima, meninas. Quem você? Bom, se elas que são amigas fazem isso uma com as outras, imaginem o que elas fazem com as suas inimigas. Vamos falar agora de Zoe Alexandra. Zoe era uma candidata que fazia eventos imitando a cantora Pink. Segundo ela, ela queria tirar esse rótulo que tinha em cima dela e assumir a sua própria identidade. Mas eu fiquei pensando, se ela queria assumir a sua própria identidade e se livrar do rótulo que havia na comparação com a cantora Pink, por que ela foi escolher uma música da Pink para se apresentar? E foi isso que os jurados a questionaram. Então, os jurados resolveram dar uma segunda chance para ela de ela cantar uma outra música que não fosse da Pink, é claro. E no final de tudo, os jurados não gostaram muito, não. Falaram para ela que ela tinha que buscar a sua própria identidade. E ela não gostou desse comentário e acabou retrucando. E ela acabou acusando o jurado de uma coisa que ela mesma escolheu. Sim, Zoe, eu estou confuso com a questão da identidade, você veio e disse que você queria uma identidade, então você cantou Pink. Você me disse que cantou uma música Pink. Eu não queria cantar uma música Pink. Vocês me disseram que você cantou uma música Pink. Nós nunca nos disseram que você cantou uma música Pink. Eu queria ser eu. Mas no final, seu pai acabou entrando no palco também. Mas isso se ouviu só para botar mais lenha na fogueira. Não, baby, não. Não, baby, não. Estou no estacionamento. Estou no estacionamento. Não, baby. Não, baby. É, galera, foi meio estranho essa apresentação mesmo. E qual a sua opinião sobre essa audição? Deixa aí nos comentários. Vamos falar agora do comediante Alex Hooper. Alex foi um comediante que entrou no palco e simplesmente começou a falar coisas pesadas para o jurado. E ao decorrer da apresentação, a única pessoa que achou graça do comediante foi o juiz Simon. No final, ele acabou recebendo 4x, mas eu acho que ele já esperava por isso. Eu acho que ele já foi no intuito de humilhar os jurados. Hi, idiot! Alex Hooper é um candidato que já participou do programa anteriormente. E na primeira vez, ao ser julgado, ele não gostou muito dos comentários do jurado. Mas no seu retorno, o Jorge disse que ele havia amadurecido, que ele estava arrependido sobre aquilo que aconteceu. Ele queria limpar seu nome, limpar o que ele fez no passado. Então ele disse que havia amadurecido, mas não foi muito bem isso que aconteceu, não. Eu estou aqui para esclarecer o meu nome. Esclarecer o seu nome? Sim. Eu conheço ele. Ele é o que derrubou a mic e o Tom Simon se閃ou. Você? Sim, foi como um tremendo, mas os tempos mudaram, eu tenho amadurecido. Naquela vez, eu estava muito tranquilo, mas há dois anos que eu tenho amadurecido. No final de tudo, ele acabou se irritando, porque os jurados pediram para parar a música. Ele não gostou muito, não, ficou irritado. E ele até ouviu os comentários dos jurados quietos, e o Jorge, que disse que estava no passado, acabou aparecendo ali no palco. Ok, ok, ok. E o seu cantor não estava bom. Ok, eu respeito a sua opinião. Ok. Agora é hora da minha opinião. Nós não temos que sentar e ouvir mais. Não quero ouvir uma palavra. O cão de roteiro que estava com o Jarrell. Eu sinto que sou o cão de roteiro. O que é 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 o que é. Mas ele, em uma das fases, acabou ficando insatisfeito com o tempo que ele teve, comparado aos outros participantes. E ele acabou reclamando ali no palco mesmo. Isso não agradou muito o Simon. Ele pediu para que a plateia filmasse a apresentação dele enquanto ele se apresentava. E isso fez com que ele batesse a boca com o Simon ali no palco. E no final de tudo, Simon acabou expulsando ele do palco. Pelo que eu li, a carrega dele não foi muito boa depois desse episódio que aconteceu. Segundo os jurados, se ele não tivesse arrumado aquela conclusão depois da sua apresentação, ele teria avançado na fase do programa. Mas o jurado não teve nem tempo de julgá-lo e acabou sendo expulso daquela edição do programa. E esse foi o vídeo de hoje, feito com muito carinho. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.